E por causa da morte do colega, trabalhadores dos Correios realizam o protesto durante todo o dia em Rio Grande. Mais de 50 carteiros participam da manifestação. Eles pedem às autoridades por mais segurança na cidade. Nenhuma encomenda deve ser entregue hoje em Rio Grande. Hoje os trabalhadores dos Correios, de uma forma muito difícil, resolveram paralisar as atividades durante o dia todo hoje, porque onde houve um assalto às 15 horas, na parte da tarde, um colega de uma viatura onde teve furtada 21 encomendas dos Correios foram furtadas. E à noite, lamentavelmente, um outro carteiro que estava chegando em casa do bairro Getúlio Vargas, onde ele mora, foi acometido de um assalto, onde foi baleado por cinco vezes e vem a falecer. Então, é lamentável que a gente tenha que paralisar por causa disso, mas foi a forma que os colegas encontraram de desabafar, porque hoje não tinha condições dos trabalhadores trabalharem, porque estão completamente abalados. Obrigado. Obrigado.